Muito bem, estamos de volta com o nosso ESCN Esportes Notícias e agora eu quero mostrar esse cartaz aqui ó, o Pedro vai dar um zoom pra gente daqui a pouco, o Gustavo vai mostrar um evento que acontece no próximo sábado lá na cidade de Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara, dia 30 de maio, das 11 às 16, Balneário de Águas de Santa Bárbara, um manifesto que está sendo organizado pela ONG Rio Pardo Vivo, contra aquele velho assunto né, as hidrelétricas que estão chegando aí na nossa região, as PCHs e nós estamos aqui com o Luiz Carlos Cavalchuk, o Luizinho, Luizinho da Sabesp, que é integrante da ONG e como eu disse, um dos grandes defensores do Rio Pardo, Luizinho, bom dia, mais uma vez obrigado pela atenção aí com a equipe aqui do Grupo ESCN. Bom dia, Claudinho, bom dia a todos em Santa Cruz News, é um prazer aqui estar, ser convidado novamente para estar esclarecendo algumas dúvidas e o movimento Rio Pardo Vivo. Que manifesto é esse, Luizinho? Esse manifesto do dia 30 é um manifesto socioambiental que estará ocorrendo lá em Santa Bárbara, em Água de Santa Bárbara, por conta do grande desmatamento que vem ocorrendo, que graças a Deus nós conseguimos paralisar esse desmatamento, desde janeiro que iniciou o desmatamento naquela região, às margens do Rio Pardo, por conta de uma implantação de uma hidrelétrica naquele município. Esse evento vai nos, é um convite que a gente faz para a população em geral, para estar presente, dizendo que o povo, para se manifestar ao contrário dessa destruição ambiental aí, tão grave para a nossa região, basicamente na Bacia do Pardo e Água de Santa Bárbara. Inclusive a foto que nós mostramos, tem aqui, é do local lá, mas já começou o desmatamento, Luizinho, lá, em relação a essa hidrelétrica, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, de evitar a construção dessa hidrelétrica? Dá, Claudinho. Nós faz quatro, cinco meses, nós estamos trabalhando incansavelmente com muitas pessoas envolvidas, nós tivemos batendo a porta da Secretaria de Meio Ambiente, na CETESB, em todos os órgãos ambientais, levando a essa problemática e dizendo para eles suspender esse empreendimento, que é um empreendimento injustificável em relação à demanda de prejuízos gerais, econômicos, sociais, ambientais, aqui para a região de Santa Bárbara e também para a nossa bacia aqui de Santa Cruz do Rio Pardo também. E essa proposta nós fizemos, nós fomos atendidos, graças a Deus, foi paralisado esse desmatamento há 20 dias, por conta de algumas ações que a ONG tem entrado para defender esse patrimônio na região e até que isso não chegue definitivo na Justiça, o desmatamento já está cancelado temporariamente. Então, já conseguiram algum resultado? Sim, nós conseguimos algum resultado positivo, que é a intenção da gente, o primeiro passo era paralisar esse desmatamento, no caso é o desmatamento de 15 hectares, mas somando o total geral, são 74 hectares de mata, mata do Cerrado, mata nativa, mata de ótima qualidade, que pela foto dá para você perceber o tamanho que é a degradação ambiental naquele município. Então, a gente pautou já esse evento para coroar esse momento nosso especial. Quando surgiu a notícia de que poderíamos ter PCHs aqui dentro da área de Santa Cruz, vocês se movimentaram. De repente, lá atrás, faltou essa movimentação do pessoal de Águas Santa Bárbara, Luizinho? Sim, em Santa Cruz, graças a Deus, nós tivemos muito apoio. As pessoas envolvidas aceitaram a nossa proposta e viam que as condições não eram boas para esse tipo de empreendimento para a cidade e região. De ponto, nós fizemos bastante barulho, fizemos bastante eventos e conseguimos, temporariamente, barrar cerca de quatro litros elétricos aqui no nosso município. Santa Bárbara foi um caso bem antes, as pessoas lá foram, eles não sabiam a problemática que estariam passando e, nesse início do ano, eles viram o problema que estava ocorrendo, só pelo pouco desmatamento que houve, aí eles nos procuraram, desesperados, para nos pedir apoio, na verdade. Que a gente, aí, apontamente, nós atendemos com um pouco de experiência que a gente tem diante desses casos, né? E, portanto, em Águas Santa Bárbara, a empresa tem uma licença de instalação desde 2010, né? E agora, nós estamos tentando recorrer para tentar cancelar esse empreendimento definitivamente. Agora, esse evento sábado lá, que tem início às 11 horas, o que vai ser esse evento, como vai ser esse evento? Esse evento é uma chamada, não é um movimento radical, é um movimento ambiental, onde nós estamos convidando toda a população de Santa Bárbara, de Santa Cruz, da região, que compareça nesse movimento, para dizer um basta nesse tipo de coisa, né? Nessa obra faraônica para a região. Então, é um movimento organizado, né? Nesse evento estará apresentando Folha de Reis, estará apresentando uma banda verneca de São Paulo, tem um balé clássico aqui de Santa Cruz. E nós estamos convidando as pessoas a se manifestarem no palco, né? Vai ter um grande, no balneário, vai ter uma grande área de alimentação. Então, todas as pessoas que comparecerem com a sua família, com seus filhos, poderão estar se inscrevendo na tribuna, se manifestando a sua indignação contra essas problemáticas aí que estão ocorrendo na região. E o evento é das 11 horas até as 16. E o grande momento do evento será, sobrevoando a área do desmatamento, três ultraleves, traque voador, que nós estaremos aí jogando semente em cima desse desmatamento. Nós estaremos fechando com chave de ouro, né? Então, Claudinho, esse evento é um evento que, para chamar a atenção das autoridades competentes, o Estado, né? É um manifesto organizado, né? Dizendo que nós, a sociedade geral, não concorda com esse empreendimento aí, com goela abaixo do Estado, do governo. E, felizmente, vocês estão encontrando apoio de alguns políticos, né? Alguns dias, por exemplo, eu vi, até foi publicada essa matéria, sendo uma reunião com o deputado Ricardo Madaleno. Isso, Claudinho. Graças a Deus, ao Rio Pai do Vivo, né? Nós temos aí levado, precisamos dessa classe política, né? E essas pessoas estão aí abrindo portas da Assembleia Legislativa, e nós estamos levando para as entidades, né? No caso da CETESB, Secretaria de Meio Ambiente, essas problemáticas, né? E, de pronto, atendimento, Claudinho, essas presidências, esses departamentos, estão nos atendendo, né? Tudo que estamos levando para eles, eles estão nos devolvendo com simpatia, né? E nós estamos colhendo bastante frutos já em relação a esses casos, né? E, também, muitos empresários estão nos apoiando, porque essa causa é uma causa que gera custo, e nós precisamos de muita gente para nos ajudar. Então, assim, é um monte de gente indignada com as questões ambientais, mas, sobretudo, em relação à crise hídrica, a crise do balneário de Santa Bárbara, que esse trabalho aí, praticamente, pode ocasionar um transtorno nas águas minerais dessa cidade. Então, o prefeito de pontamente, os vereadores estão agarraram esse momento, eles estão apoiando e convidando a população a comparecer nessa data. É um evento regional, né, Luizinho? É um evento regional, e nós aqui fazemos o convite de coração, para as pessoas participarem, porque é um momento muito forte para a região. Esse momento ambiental, ele está em um dos maiores eventos do Estado, para protestar contra essas imposições, num momento tão grave que nós vivemos em meio ambiente, e é uma imposição que não gera nada, e é uma obra, no caso, que leva nada a lugar nenhum. Esse tema foi assunto na Câmara segunda-feira, e parece que, se eu estiver enganado, você me corrija, vai ter um ônibus para levar as pessoas? Isso, Claudinho. Além da mídia estar nos apoiando, divulgando, nós aqui também em Santa Cruz, nós teremos apoio da Prefeitura Municipal, que estará doando dois ônibus, que sairá às 10h30 da Praça em frente ao Jardim, com o destino a Santa Bárbara, a Água de Santa Bárbara. Então, também, é um agradecimento que eu faço à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Meio Ambiente, que está dando essas condições, que a população aqui de Santa Cruz possa também compartilhar nesse evento. Tem que fazer algum tipo de inscrição para esse ônibus? Como funciona? Olha, seria interessante chegar às 10h, porque estaremos lá com os dois ônibus, mas se faltar lugar, com certeza os ônibus retornarão e levarão esse pessoal para lá. Esse é o nosso agradecimento aqui da Prefeitura. Então, é 10h ali no Jardim. Isso, já marcar as 10h. E aí estaremos também aguardando as caravanas de Santa Cruz, os jipeiros, os ciclistas, todas as pessoas irão participar também de forma organizada naquele local. A expectativa, então, Luizão, é de um grande público? É um grande público, Claudinho. O pensamento nosso é colocar nessa data cerca de mil pessoas. Porque vai ser uma data que vai estar recheada de ambientalistas, vai ter empresários, estarão lá autoridades políticas, políticas, religiosas, pessoas aí que vai expressar a sua indignação e pedindo para o governador de Estado reveja esses pacotes, os pacotes de PCHs do Rio Pardo que não são favoráveis à nossa região. É preciso plantar florestas para colher água. É, esse é um trabalho... Justamente é isso, Claudinho. Hoje o planeta que nós vivemos é essa escassez hídrica, depende disso. Se nós não tivermos aí o nosso ecossistema equilibrado, e o que nós... uma das funções nossa... Se não tiver a água equilibrada, nós estamos todos mortos. E a árvore, ela faz isso, né? Então, se você não tiver uma floresta, um ar de reforçamento organizada no sistema, manteremos águas também. Água, né? E também esse apelo que a gente faça para... nesse evento que eu acho que ficou muito bom o chamado dele. Luizinho, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os integrantes aí da ONG Rio Pardo Vivo. Vão estar batendo nessa tecla aqui todos os dias até sexta-feira. Tomara que vocês consigam aí o intuito de vocês lá. Parabéns. E nem preciso dizer, né? Eu sempre falo, sempre que precisar, estamos com a porta aberta, Luizinho. Ô Claudinho, é um agradecimento muito forte que a ONG Rio Pardo Vivo tem. Sobretudo, as emissoras de Santa Cruz nunca deixou de nos apoiar nesse sentido, né? Porque é um caso regional, né? Então, esse agradecimento nós fazemos de toda a comunidade ambiental da cidade. E também, ô Claudinho, agradecer aos empresários desse evento que estão patrocinando, que é uma causa justa. E nós temos só que agradecer e dizer que, para comparecer nesse evento, que será de grandeza valor para a nossa região. Eu fiquei muito feliz aqui nesse recinto hoje, que Santa Cruz está um... O povo aqui é maravilhoso, né? Nós temos pessoas importantes, né? Acabamos de ver agora as meninas serem campeões aqui dos jogos, né? E nós também temos um know-how grande de envolvimento com as pessoas. Então, nós temos essas condições, né? E todo mundo se ajudando para nós ter um êxito maravilhoso em todas as circunstâncias ambientais, sociais, esportivas, no cenário regional. Obrigado, Luizinho. Até a próxima. Obrigado, Claudinho. Intervalo na...